Por volta das 22h20min, desta sexta-feira, uma colisão frontal entre dois veículos foi registrada. O acidente aconteceu bem em frente à Unideb, em Pato Branco, envolvendo um veículo Gol e um Fiat Argo. O condutor do Gol recebeu atendimento ainda no local pelo SAMU. Ele sofreu ferimentos leves e encaminhado para unidade de pronto atendimento. Fiat Argo, ninguém se feriu.